Antes de fazer qualquer manobra no sistema, depois de uma falta, você tem que checar toda a informação que o relé te dá. Quais foram os motivos? Meu nome é Hilton Rocha, sou engenheiro eletricista e nesse perfil ensino engenheiros eletricistas a dominar subestações de média e alta tensão e estudos de proteção. Então me segue aí, curte o vídeo para não perder mais dicas. Se foram motivos simples, se foram motivos graves, se foram operações tipo sobrecarga, você pode voltar com o sistema tranquilamente. Mas se foi uma operação por condição instantânea, você tem que analisar se isso ocorreu fase terra e investigar todo o sistema baseado no que o relé vai te falar. Ele vai te dar informação de qual a amplitude de corrente que aconteceu, onde foi. A oscilografia vai te informar o que aconteceu antes até o sistema atuar. Engenheiro, gostou do vídeo? Me segue aí para não perder mais dicas. Engenheiro, gostou do vídeo? Me segue aí para não perder mais dicas.